Seja muito bem-vindo, Paulo, em mesa de debates Aqui quem está falando é o Guilherme Vamos dar sequência aqui da nossa programação da semana E a gente está tirando aqui o dia para falar das lutas dos trabalhadores Algo que é de extrema importância Que a gente está passando em um momento de eleições E a gente não pode nunca esquecer que o que importa mesmo é a luta da classe E falando aí de luta da classe Vamos conversar aqui com o Cláudio Ele que é trabalhador dos Correios, escetista Que a categoria é essa que vai entrar em breve Tudo em dica no dia 8 de agosto Então, para falar um pouco aí sobre esse tema Eu peço aí para o Cláudio fazer sua apresentação inicial Bom dia a todos aí Eu sou Cláudio, diretor de sindicato aqui do Vale do Paraíba Estado de São Paulo aqui, o Sintect VP Nós somos aí, temos aí como cidade e sede aqui em São José dos Campos E a nossa base territorial Que atinge todo aí Vitoral Norte Na cidade, Vitoral Norte de São Paulo Vai até Bananal ali, quase divisa com o Rio de Janeiro E sobe até Igaratá, Jacareí e Santa Branca E já fazem uma divisa ali com São Paulo Pegando cidades do Vale Histórico Como Cruzeiro, a região aqui de Taubaté Tremembé, Campos do Jordão No total nós somos aí 39 cidades Com alguns, os dois distritos Dentro dessa região que são Da base territorial do Sintect VP aqui E hoje nós chegamos aí Neste momento aí Preparando para a campanha sábado é ideal Sendo a nossa data base Foi agora dia 1º de agosto É, certo E quais são aí as reivindicações, né O que que os trabalhadores dos Correios estão Dizendo aí nesse momento? Nós, já desde o... Nós pegamos aí, nós tivemos alguns... Os últimos seis anos De... Seis anos dentro do Correio Foram muito difíceis para os trabalhadores Os últimos seis anos até um pouco Mas foram anos cruciais de perda Para os trabalhadores dos Correios Nós tivemos aí Em primeiro momento Redução de causas do nosso acordo coletivo Nós chegamos Se voltar um pouquinho mais atrás Quando lá em 2012 Foi 2012 para 2013 Foi implantado Na questão da saúde Foi implantado um plano de saúde Específico para os trabalhadores dos Correios No caso Nós tínhamos o Correio Saúde Que sim era específico Mas ele era gerido pela própria empresa Daí criaram-se Uma empresa de plano de saúde O próprio Correio criou Que é a Postal Saúde Ela só atende a trabalhadores de Correios E depois da criação dela Houve aumento de mensalidade Aumento dos custos Hoje Para se ter uma ideia Depois dos últimos aumentos Que teve ainda nos seis anos para cá Que começou a aumentar muito mais rápido Os aumentos do custo Hoje o trabalhador sofre aí Com um desconto Dentro de mensalidade do plano de saúde Que chega a dar 40% do salário do trabalhador De 30% a 40% Vai para mensalidade do plano de saúde Nós temos aí um Digamos que o plano de saúde hoje Ele se tornou A pior das coisas para o trabalhador O plano de saúde ele Só um minutinho O plano de saúde hoje Ele se tornou a pior condição para o trabalhador Que ele arca com 40% E muitas vezes sem uso Porque é uma mensalidade E hoje No Brasil Nós vemos a situação da saúde Da população A situação da saúde no Brasil Não há condições do SUS Sustentar O SUS não é viável Para uma empresa Para um trabalhador Nas necessidades Então assim Muitas vezes O plano de saúde é a única coisa que nós temos E a categoria dos correios hoje É uma categoria Doente Assim eu posso chamar Que é uma categoria com muitas dificuldades Já foi O próprio correio tem esses estudos Já foi feito estudo Que o trabalhador do correio Ele tem uma sobrevida sem doença De 5 anos de trabalho Depois dos 5 anos Ele vai apresentar doenças laborais Ele vai apresentar uma borsite Ele vai apresentar uma tendinite Problemas nos joelhos Devidas quilometragens de caminhada Doenças de pele E hoje nós estamos sofrendo aí Com doenças psicológicas É comum hoje Dentro de uma unidade do correio Você ter Afastamento de trabalhadores Por doenças psicológicas Ou seja A questão do assédio moral O assédio dentro da unidade A falta de condições de trabalho Sim Está gerando aí Uma maior dificuldade Para o trabalhador Está gerando doenças No trabalhador Que hoje estão afetando ele E como nós não temos Um concurso público Desde 2012 Nós estamos fazendo aí 10 anos sem concurso público A categoria já está saturada Então uma dos nossos Dentro da questão Dos nossos solicitações A maior solicitação Que nós temos É condições de trabalho É um plano de saúde Que não afete tanto A nosso salário Porque muitos acham Como você vê aí Nos anúncios Desse possível concurso Dos correios Que até agora Não saiu um edital De concurso mesmo Ainda não saiu Só saiu para o SESMIT E mesmo assim Foi muito avacagado Você vê uns anúncios De empresas Que querem vender apostilas Que falam de Ah, salários de até 11 mil E não sei quanto Já vi de 12 Já vi anúncios Carreira promissora Eu não vejo carreira promissora Eu só trabalho Do Eduardo Correia E o PCCS O plano de carreira Do Correio É ruim Um trabalhador Com 10 anos De correio Ele chega A um salário De 2.500 Isso está No plano de carreira Onde que isso É uma carreira promissora Em um país Onde o próximo O próprio Dieese Fala que Para um trabalhador Sobreviver Hoje Ele tem que ter Um salário De pelo menos Quase 6 mil reais O Dieese Nos diz isso Sendo que A carreira promissora Que algumas empresas Pregam aí É um salário Com um trabalhador Com 10 anos De correio Recebendo 2 mil Pagando 40% Praticamente 30, 40% Desse salário O plano de saúde Da empresa Tendo vários Tendo vários Outros descontos Isso daí Não bate Então a nossa Categoria Hoje Por ser uma Categoria A nível federal É uma Categoria Sucateada Desde os salários Que são muito Abaixo Do nível De funcionários Públicos De uma empresa Pública Federal Nós temos aí O salário Dos correios É muito baixo Perto de outras Empresas Públicas Federais Como Caixa Econômica A própria Petrobras E outras Empresas Que são Públicas Federais O nosso salário É o menor De todos Portanto Há sim Uma necessidade Da correção Salarial Dos correios Que nós já Não temos Um aumento Real de salário Há mais de 6 anos Nós tivemos Apenas Apenas Perdas E tanto Perda financeira Como perdas De questões Sociais Que muito Prejudicam O trabalhador Nesse quesito Para não deixar De responder Quais são As nossas Pedidos Nós pedimos A reposição A reposição Salarial Nós pedimos Aí 10% De aumento Que é o básico Se você for Analisar Frente a infração Que nós tivemos Nos últimos anos E as perdas Que nós tivemos Pedimos A correção Salarial Linear De 300 reais A devolução De cláusulas Históricas Do nosso Acordo Coletivo Como A complementação Do salário De férias Que o Correio Pelo acordo Coletivo Até 3 anos Atrás Nós tínhamos Uma complementação Que poderia chegar Salário Salário de férias Até 70% Que é um diferencial Que isso Devido ao nosso Baixo salário Isso fazia Uma correção Porque hoje Um trabalhador Dos Correios Com salário De 2.500 2.500 reais Por mês Ele recebe 500 reais De férias Ele sai Para as férias Com 500 reais Não Não é um salário Nós pedimos Essa correção E pedimos A manutenção De benefícios Como ticket Aumento Também No vale A alimentação E no vale A refeição Que hoje Não chega mais Ao fim do mês Chega no dia 30 No máximo Nosso ticket Cardia 15 Quando chega no dia 30 Ele já acabou Com o valor do mercado Os altos valores Do mercado Não paga mais A conta mensal De alimentação Do trabalhador E sua família Nós pedimos A reformulação Das Das funções Porque dentro do Correio Existe o motorista O motociclista Existe Funcionários Que trabalham dirigindo E funcionários Que trabalham pedestre Nós pedimos A reformulação Das funções O motorista Ele não recebe mais Ele tem a função Dele congelada Já faz mais de 10 anos Ele tem a função Congelada Então o valor O adicional Que ele tem De motorista Não supre mais O que pede Aumentou A quilometragem Do pedestre De caminhada Do pedestre Aumentou Aumentou A distância Que o motorista Anda Aumentou A quantidade De pontos De entrega Para os motoristas E para os pedestres Mas não aumentou O salário A empresa Nega que tem lucro Porém é uma falsa Porque a gente Sabe que existe lucro Eu vou Uma questão Comparativa Não tem como Os correios Que hoje Ele está com No mínimo 60% De toda a carga Produzida De transporte De carga De entregas É do correio Dentro dos padrões Correio Transporta Até 30 quilos E dentro O correio Está com toda Essa carga Ou seja E a gente Vê aí Muitas vezes Mercado Livre Shopee Outros Anunciando lucro E nós Do correio Eles anunciam Que não tem lucro Sendo que nós Temos a maior Distribuidora A maior transportadora E a maior Quantidade De carga Do país Certo E o Cláudio De que modo O arcabouço fiscal Que eu acho Tem que ser Um tema central Nessas lutas Contribui Para esse Sucateamento Dos correios Esse absurdo O abuso Do arcabouço fiscal Ele gera Não só Para os correios Mas eu acho Que Para todos Os trabalhadores Inclusive Para os aposentados Os que não estão Na Que quando Eles vetam Os investimentos Eles criam Essa barreira Eles afetam Diretamente O Primeiramente Os trabalhadores Muitas vezes Os federais Municipais Estaduais Os empregados Públicos Os funcionários Públicos Com essas Regras Absurdas O O que Restrigem Eles geram Geram como Nós não podemos Fazer concessões Nenhuma Porque nós temos Uma limitação Pelo arcabouço fiscal Nós temos Uma lei Uma regra Que proíbe Essas Aumentos Uma questão Que eles geravam Quando nós Discutimos A questão De reformular A forma De cobrança Do plano De saúde Nosso Eles vieram Com uma Dessas regras Que surgiram Com o arcabouço fiscal Que é a regra De manutenção Dos planos De saúde Dos funcionários Públicos E De Empresas Públicas Eles alegam Que eles têm Um limite De teto Devido ao lucro Da empresa E a base Do lucro Da empresa Que a gente Sabe Que eles Mentem Nesses Informes Eles falam Que eles Não podem Aumentar A participação Deles No caso Da empresa Eles não Podem suprir Essa maior Parte Para o Trabalhador Porque isso Vai afetar A regra E gera Uma proibição A nível Federal Uma proibição Governamental Pela lei Que veio Com base No arcabouço fiscal Então assim Eles falam Que não pode Eles têm Um teto De limite Para dar De aumento Para a gente Só que eles Esquecem Que por Mais de seis Anos Nós não Tivemos Um aumento E hoje Nós estamos Sucateados Eles geram Limites Na hora Da implantação De uma melhoria Para o Trabalhador E quando eu Falo de melhoria Para o Trabalhador Eu não Estou falando Que muitos Esbarram Apenas Nas causas Financeiras Eu estou Falando Na condição De trabalho Dentro Das unidades Hoje Nós tivemos Eu sou Aqui No Sintec VP Eu sou Responsável Para a pasta Da saúde Do trabalhador E Você vai Nas unidades Sistemas De Ventilação Caótica Dentro das unidades Sistemas De contribuição Condições De trabalho Caótico Dentro das unidades Mas quando a gente Questiona Que tem que Melhorar a questão De ar condicionado Melhorar a questão Da ventilação Tem que O refeitório Tem que ter Uma condição Melhor Para você ter uma ideia Nas unidades Do correio Hoje O correio Não fornece O correio Não fornece Copo descartável Olha o absurdo E eles alegam Que eles Não tem Verba Não tem Condições De arcar Um fornecimento De copo Descartável Para o trabalhador Então cada um Tem que levar Sua canequinha Só que Para um carteiro Para um trabalhador Muitas vezes Do operacional Como que ele Vai manter Uma caneca Dentro das Higienes Necessárias Para ele Beber água Ou ele vai manter Uma garrafinha Dentro da higiene Necessária Sendo que o local De trabalho Mal tem Estrutura ambiental De ventilação Então a garrafinha A água Vai esquentar A caneca Vai ficar suja De poeira Porque nós temos Um incrível Problema de poeira Mofo E outras coisas Dentro das unidades Eu estive visitando Uma unidade Como Monteiro Lobato Onde todo mundo Sabe Na nossa região Que houve um problema De enchente Há pouco tempo Atrás Onde a água Subiu na praça Central de Monteiro Lobato Quase um metro De altura Ele afetou As estruturas Das paredes E das divisórias Dentro da unidade De Monteiro Lobato Tá aí Eu estive lá agora Quase um mês Depois da Dessa enchente E a parede Está toda mofada Os balcãos De madeira E as divisórias Que são de madeira Estão todas Mofadas E se desfazendo Questionei a empresa A empresa Que não tem dinheiro Para alterar a estrutura Quando a unidade Fica fechada E chega de manhã O cheiro de mofo É insuportável Como que eu vou falar Que tem higiene necessária Que ele cumpra Os padrões de higiene Aí Para que o trabalhador Tenha um Um objeto De uso pessoal Que muitas vezes Não é só de uso pessoal Você chega Numa cozinha De um CDD No refeitório Tem lá vários Copos plásticos Copos de vidro E pode cair Quebrar E na hora Da recolher Pode machucar Um trabalhador Causar um acidente Do trabalho Mas o correio Não fornece O básico Que é copo Descartável Dentro dos Qual que é o custo Do copo Descartável Dentro desse Mundarel de custo Dos correios Para que o trabalho O trabalhador Possa ter Condições Saudáveis Do ambiente De trabalho Para trabalhar Um exemplo De qual que é o custo É o custo Das bicicletas elétricas Que o correio Comprou Ou Ótimo Não estou Discutindo A melhoria Que houve Para o trabalhador Ciclista Mas a bicicleta Elétrica Custou mais de 11 mil reais Cada uma E não é uma bicicleta Elétrica Daquela que Ó Você liga Ela e ela é toda Motorizada Não É uma bicicleta De proporção elétrica O trabalhador Precisa pedalar Normal Mas ela Pelo Bateria elétrica Dela Ela dá uma proporção Ali De assistência Pedal assistido Eles falam Mas custou Mais de 11 mil reais Cada uma E eu não posso Fornecer um copo Descartável Para o trabalhador Eu fico pensando Será mesmo Que essa bicicleta Vale 11 mil e poucos reais Ou a visitação Teve alguma coisa aí Que alguém saiu Vucrando nela Certo E o Cláudio Uma das coisas Que eu estou percebendo Nesse governo Lula 3 É uma Intransigência Por parte do governo Para lidar Com Mobilizações De trabalhadores Foram Assim Com a greve Daí Pela Fazubra Também Desfacendo Com a greve Dos servidores Ambientais E dos servidores Do INSS É possível Prever Que o governo Vai ser Também Intransigente Com vocês Os Correios Não tem como Negar Que isso não Seria A gente tem Certeza Que ele Será Intransigente Mas eu Era até Lembrar Aí que Contra o governo Lula Não Mas nós Do Correio Nós temos Já Há quantos Anos Que nós Temos De fazer Greves Contra o governo Nós fizemos Greve Contra o governo Lula Como se eu Usou o governo Lula 3 Nós fizemos Greve Contra o governo Lula 1 Nós fizemos Greve No governo Lula 2 Nós fizemos Greve Na Dilma 1 Nós fizemos Na Dilma 2 E assim Uma coisa Que esse governo Pode saber É que é o seguinte Quando o trabalhador Do Correio Unificado Vai à luta Nós não Temos medo Do governo Que se instaura Nós não Temos Problema Com o governo Nós Aqui Principalmente Do Vale Do Paraíba Aqui Nós sempre Falamos Nós não Temos Amarra Com governo Nenhum Não tivemos Amarra Com o governo Do PT Porque nós Nós fomos A luta Em 2012 Governo Dilma No governo Ali 2012 Quando nós brigamos Pela questão Do plano de saúde Para que houvesse Manutenção Do plano de saúde Que não Que não criassem Infelizmente O governo O governo O governo O governo Pode se lembrar Na conquista Do ADC Que é o adicional De trabalho externo Que hoje os carteiros Aqueles que trabalham Externamente Recebem no Correio Com um adicional De 30% A briga Quando aconteceu Lá atrás Em 2008 2008 A briga Que aconteceu Foram 30 40 dias de greve A nível nacional Chegou ao ponto Aquela greve lá Chegou ao ponto Do presidente Dos Correios Na época Indicado pelo Lula Virou e falou Eu não vou dar Esse adicional De 30% Para a categoria Eu peço Demissão Mas eu não dou Ele durou Mais alguns dias E o Lula Tirou ele E trocou Assumiu um novo Presidente dos Correios E esse novo O primeiro ato dele Foi assinar Os 30% Dos carteiros Foi assinar Foi uma greve De luta Nós ganhamos O plano de saúde Lá atrás também Com muita luta Todos os benefícios Tudo que o trabalhador Do Correio Conquistou Foi com luta E não foi só Sobre o governo Do Fernando Henrique Foi sobre o governo Lula Ele pode ter certeza Que ele estava Ele lembra Se perguntar Para o Lula Você lembra Lá atrás Na greve Dos 30% Dos carteiros Que foi mandado Que foi mandado Embora Um presidente Dos Correios Porque ele não Quis assinar O documento E nós fizemos Uma greve forte Com quase 80% Da categoria Paralisada Num governo Lula Nós fizemos Quando o Lula Tentou Aumentar As unidades As franqueadas As gergentes Franqueadas Na verdade O projeto Inicial Era de privatização De parte Dos Correios Lá no primeiro Mandato Do governo Lula Quando ele tentou Mandar para o Congresso Esse projeto De privatização Que foi uma privatização Petista Na época Ele tentou Fernando Henrique Cardoso Tinha iniciado O governo Lula Manteve E tentou mandar Foi uma greve Histórica Nossa Que nós invadimos O Congresso E não Passou A privatização Do governo No governo Lula Não passou Quando a Dilma Tentou Nas medidas 510 Também A PEV 510 Não passou Também Porque nós Enfrentamos O governo Dilma Não passou No segundo Mandador Nós enfrentamos Há pouco tempo Que o Lula Foi forçado A vir A público Antes de voltar Para o governo Três Prometendo E tiraria O correio Das privatizações Nós barramos A privatização Durante o governo Bolsonaro Nós amarramos E falamos Para o Congresso Se privatizar O correio Vai parar E vocês Têm um histórico Nosso Nós sabemos Que a luta Nós trabalhadores Dos carreiros Fizemos Grandes lutas Históricas E não é de hoje Não temos medo Desse governo Não temos medo Do enfrentamento E nós Iremos Para cima Se o correio Não negociar Se o correio Não sentar Para negociar Que agora Nesse momento Eu falo Nem negociar Eu quero proposta Nós queremos proposta Queremos na mesa Já ficamos aí Nós estamos Há 30 dias Em uma discussão Com o correio Onde ele fica De lenga a lenga Na mesa E o senhor Fabiano Presidente dos Correios Sequer Teve coragem De dar a cara Dentro das Negociações Salariais Dentro das mesas De negociações Salariais Que nós fizemos Durante esses 30 dias Ele ficou Enfurnado Na salinha dele Com medo Nós estávamos Dentro do prédio Dos correios Lá em Brasília A comissão Estava lá dentro Para discutir As cláusulas E ele Não saía Da salinha dele Para mudar De andar Para entrar na sala Com os sindicatos Ali reunido Com a comissão Do sindicato Ali reunido Para poder Fazer proposta E sabe por que isso? Porque o ano passado Ele fez proposta Ele prometeu Reduzir o custo Do plano de saúde Ele prometeu Melhorias trabalhistas E ele não cumpriu O ano passado O correio Não cumpriu O acordo coletivo E por isso Hoje ele tem medo De olhar no olho Dos diretor Dos sindicatos Ele tem medo De olhar no olho Das federações E nós estamos falando E o recado Já foi dado Lá na mesa Lá em Brasília E o recado Está sendo dado Por cada um Dos 35 sindicatos Pelas duas federações Que nós temos hoje A FINDEC E a FINDEC O recado Está sendo dado Se o correio Não negociasse Ele não der Uma proposta Para a gente E não me adiante Com proposta A nossa assembleia Amanhã dia 7 Não me venha Com propostas Cinco minutos Antes da assembleia Da forma que ele fez Lá no ano De 2023 No ano passado Não me venha Com proposta Cinco minutos Antes Que não dá tempo De analisar A proposta A proposta Para mandar Para a assembleia Se ele não Se não tiver propostas Nós vamos entrar em greve E é greve Por tempo indeterminado E uma coisa Eu converso Hoje Eu rodei várias unidades Da região Do Vale do Paraíba Tenho contato Com outras unidades E até mesmo O administrativo Do correio Que não é comum Ele parar O administrativo Do correio Falou Que na proposta No que o correio Vem ofertando Não tem condições De continuar o trabalho Nós vamos parar E eu espero aqui Que o correio escute Que os trabalhadores escute E que façamos aí Eu acho que É a primeira greve Do ano praticamente Que sempre inicia Com a nossa categoria Nossa data base É a primeira Que façamos aí A exemplar Que a nossa categoria Pare aí 100% E a gente pare Que enquanto o correio Não negociar E não devolver Aquilo que nos foi tomado Nos acordos coletivos passados Nós ficamos parados Sem negociação Nós queremos Uma proposta decente Para a gente Finalizar A nossa entrevista O Cláudio Falar um pouco Da postura Dos sindicatos A gente sabe Que tem uma vasta Gama De sindicatos Representando Os correios Os Ligados Ligados A CESP Com lutas O seu Faz parte Ou mais outros Ligados A PUT E CTV E eu queria te perguntar O seguinte Como que tem sido A postura Da grande maioria Dos sindicatos Perante Essa mobilização Dentro das mesas O diretor O diretor O diretor Ele não Não tem liberação Permanente A de eterna Nós Até Eu estou aqui Hoje Mas sexta-feira Eu estava trabalhando Eu estava na rua Com a minha bolsa Nas costas E o meu distrito Entregando as minhas cartas Entregando Trabalhando aí Dentro da unidade Então assim As nossas liberações São rotativas E quem acompanhou Mais Foi o presidente Do sindicato O Montes E o Everton Que é um diretor Também aqui Da nossa base Quem acompanhou Mais de perto Mas assim Pelos relatórios Pelas conversas Que nós Sempre trocamos As informações Do que está acontecendo Ali Foi o seguinte Muitos No caso A totalidade Dos sindicatos Eu acho que Posso falar muito Seria pouco Falar muito Seria pouco Uma Pionasma É uma situação Meia complicada Mas Os sindicatos Se alinharam De forma unificada Apesar das divergências Como você falou De divergências De pensamentos De estratégias Nós temos Dentro do Correio Nós somos 35 sindicatos Na totalização Temos duas federações Uma federação Que é a FINDECT Que consta Com cinco sindicatos Filiados a ela E a outra federação Na qual nós fazemos parte Que é a FINDECT Que tem os outros 30 sindicatos Filiados a ela Em conversa Entre os sindicatos Todos Se posicionados Da mesma forma Que não há condições De negociar Desta forma Que o Correio Vem tratando Vem tratando As representações Na mesa de negociação Sentou-se A FINDECT Representantes Da FINDECT Representantes Da FENTEC Como das federações Mas também Sentou Representantes Indicados De cada sindicato Um representante De cada sindicato Então você vê Que é uma mesa Muito bem composta Nós estávamos Todos presentes Para ouvir Exatamente O que a empresa Tinha a discutir A empresa Atrasou O calendário Proposto A empresa Mudou Datas A empresa Não cumpriu Nem mesmo O calendário Que ele Propôs E a empresa Veio No dia Ela para ter feito As propostas Finalizadas As negociações Primárias No dia 24 A empresa Chegou no dia 30 Não tinha Finalizado ainda As negociações E as mesas Previstas De desespero Veio com uma reunião Extraordinária No dia 30 Que foi a nossa Assembleia Votando pelo Estado de greve Ali a gente Não esperava Nenhuma proposta Da empresa É uma assembleia E votaria O estado de greve Tendo em vista Que o nosso calendário Previa Assembleia A nível nacional Em todos os sindicatos Aqui no dia Seria no dia Que vai ser agora No dia 7 Com paralisação O indicativo de greve A partir do dia 8 De agosto E a empresa Nesse dia Ela veio no dia 7 De última hora Uma convocação Extraordinária Para os sindicatos A convocação Para você ter uma ideia Chegou 4 horas da tarde Para os sindicatos Nós tínhamos uma assembleia 7 horas da noite Para fazer uma proposta Bizarra E assim Eu achei a proposta Ofensiva aos trabalhadores Para não utilizar um termo pior Em respeito Aqueles que estão ouvindo Uma proposta totalmente Ofensiva aos trabalhadores Que prometia um Aumento salarial Somente em janeiro A nossa data base A nossa data base É agora 1º de agosto E dia 31 de julho Encerrou-se O acordo coletivo passado Já começou Nós já estamos Sem Sem acordo coletivo Dentro Começou aí Dia 1º de agosto Nós Não temos Seria a partir De 1º de agosto Nossa data base E O Correio Faz uma proposta De aumento salarial Lá para janeiro Esses meses todos Nós ficaríamos descobertos Ele não faz proposta Referente ao aumento Das funções Que estão congeladas Não faz proposta Entre o diferencial De mercado Que já Desde a criação dele Mais de 10 anos Nunca foi modificado O valor É um valor fixo Ele já está totalmente Fora de De mão Para qualquer trabalhador Ele não compensa mais Ele não faz uma proposta Do plano de saúde Sendo que o ano passado Ele assumiu compromissos De mudanças Do plano de saúde E não realizou Que era uma redução No compartilhamento E nem isso ele fez Ele prometeu Que em janeiro de 2023 24 Teríamos essa Essa movimentação No plano de saúde Essa correção Ele não cumpriu O acordo Feito dentro Do acordo coletivo De trabalho 2023 e 2024 Ele não cumpriu E agora Ele chega Sem proposta Fazendo uma proposta Somente para janeiro De 2025 Gente A inflação A inflação Não aceitamos Não aceitamos Do correio Do correio De braços cruzados Então assim Quer mudar Nossa data base A gente vai Negociar A mudança Da nossa data base Mas eu acredito Que o correio Não vai gostar A nossa data base Já foi no passado Lá nesse final de ano Já foi lá em dezembro Novembro Dezembro E por proposta Do correio Porque as greves Caíam entre Natal e Ano Novo O correio pediu Para alterar Para agosto E veio para agosto E agora Ele quer jogar Para janeiro Não Não aceitamos Nossa data base É agosto Vamos manter Agosto Ou vamos mudar Para novembro E vamos para avisar Durante a Black Friday Vamos para avisar Durante a Natal Nós vamos fechar E eu peço desculpa Para a comunidade Mas não vai ter Papai Noel No Natal O correio Suspende Porque nós Para avisaremos Por nossos direitos Então Correio Não mude A nossa data base Cumpra O que está No acordo coletivo Porque você não Cumpra nem Cinquenta por cento Das clausas Do acordo coletivo O correio Não tem cumprido Hoje eu tive Um trabalhador aqui E não cumpre Nem legislação Um trabalhador Veio aqui Porque o gestor Em dois mil E vinte e dois Não abriu uma CATE De um acidente De trabalho Ele sofreu um acidente Entregando carta E ele descobriu Hoje Que o gestor Não abriu a CATE Isso é crime Inclusive Para médico Que não assinar a CATE É crime Podendo ser penalizado Pelo dois Do dois meia nove Do código penal É crime E o Correio Não tem aberto A CATE Dos trabalhadores Por doenças laborais Não tem aberto A CATE Do trabalho Nem por acidente Acontecido Durante o trabalho Portanto é esse O recado Não há condições De continuar o trabalho Se o Correio Não cumpre acordo E se ele não cumpre acordo Não me adiante Chegar com promessa Se a única resposta Que o Correio Atende É greve Iremos para greve A categoria De trabalhadores Correios Não tem medo De fazer greve E a gente vai para cima Se essa é a única forma De negociar Com esse governo Que se diz popular Que se diz Do trabalhador Porque até agora Eu não estou vendo Nenhuma medida Que realmente Seja do trabalhador O Correio Anunciou há pouco tempo atrás Que ele voltou A patrocinar esportes Eu não sei qual esporte Mas o anúncio Saiu até no boletim Do Correio Que ele voltou A patrocinar Alguns esportes Sou totalmente favorável Ao patrocínio Não tenho problema Com isso Mas antes de patrocinar Os esportes Patrocinar lá fora Patrocina o trabalhador Do Correio Que hoje está morrendo Porque não tem Condições de trabalho E não tem um salário digno Então acho que é isso aí Pessoal Estamos encerrando aqui Mais uma entrevista Do Mesa de Debates Quero aqui agradecer A participação do Cláudio Dizer que vamos estar Acompanhando aqui A luta Dos trabalhadores Dos Correios Assim como outras lutas Também Estão acontecendo E eu passo A palavra com o Cláudio Para fazer suas Considerações finais Acho que eu Favei até demais Aqui já Já dei bem A dica E por consideração Fazendo aí As considerações finais Eu Clamo Aí Solicito A todas as centrais Sindicais Não é porque Nós somos ligados A CSP Que nós devemos Ter briga Com as outras centrais Eu entendo que é política Forma de Pensamento Que a gente tem As divergências Sim Mas é O que importa É o trabalhador Na base O que importa Não é Apenas a central sindical O que importa É o trabalhador Na base Então que abram Os ovos Para isso Centrais sindicais Por favor Chamem os seus sindicatos Filiados Dos Correios Não há condição De não ir Para uma luta E brigar Pelo trabalhador Do Correio E fazendo Uma Lembrando aí Que o próprio Presidente Lula Logo após A posse dele Ele em uma das palestras Em uma das conversas Que ele deu Ele falou Se não houver Pressão Se o trabalhador Não vier pedir Nós consideramos Que está tudo bem Que o trabalhador Está bom Para ele Que para a central sindical Está bom Nós consideramos Que para os sindicatos Está bom Então a única forma Da gente ver Ele O Lula falou isso A única forma De ele ver E atender O trabalhador É a pressão Em cima Do governo Então esquece Esse papo De Ai não pode Pressionar o Lula Porque o Lula É isso e aquilo Não Ele falou Que é para a gente Pressionar Ele deu Falou lá Para todos Naquela palestra Que é para Pressionar ele Sim Porque tem que Pressionar o governo Porque quem não Pressiona É Vou puxar ali Quem não chora Não mama É a hora Da gente pressionar É a hora De Nossa central De todas As centrais sindicais De todos os Trabalhadores Do país Aí ligados Aos Correios Chamarem Para a greve E a gente Ir junto E pressionar O governo Pelas melhorias Que a gente Tanto luta E também Um apoio Aos químicos Aos metalúrgicos Aqui da nossa região Que tem sido Claramente Fortemente Braços amigos Dos trabalhadores Dos Correios Aí E nós também Declaramos apoios Que eu sei Que eles estão Partindo também Nessa época De campanha salarial De data base Para conquistas Tem que melhorar Não é somente O trabalhador do Correio Mas é todos Os trabalhadores Devemos unificar Também com os aposentados Que estão sofrendo Aí As suas duras Perdas Esse salário mínimo Bizarro Também De mil Não chega nem A mil e quinhentos reais Precisamos lutar E que futuramente Possamos juntos Todas as categorias Nós temos que entender Que não existe Categoria do Correio Químicos Metalúrgicos Condutores Ou sequer Que seja outra Existe Trabalhadores Existe a classe Trabalhadora E a classe Trabalhadora Deve se unificar Sim Tudo bem Dentro das categorias Mas futuramente Independente De classe Nós temos Que nos unificar E mostrar Para esse governo Atenda O pedido Da classe Trabalhadora Se for necessário Façamos aí Uma greve geral Como nós fizemos Em 2017 E vamos fazer Uma greve linda Vamos juntos Para buscar Buscar benefícios Não só Para os Correios Mas para toda Categoria Da classe Trabalhadora Que tanto Sofre Nesse país Então é Mais uma vez Agradecendo ao Cláudio Também agradecendo A você Que estiver nos assistindo E peço Que se inscreva No canal Podcast Mesa de Debate Escrita Um pouco E acompanhe O nosso trabalho Curta Compartilhe E comente As nossas entrevistas Matérias E programas Siga a gente Nas nossas redes sociais Facebook TikTok Instagram E no Quai Quem puder Contribua aqui Com o nosso PIX 385-007-028-00CPF Então é isso aí Pessoal Muito obrigado E a programação de hoje Continua Um forte abraço Fui E a programação de hoje